Desafios de Fitness LazyTone inspirou vários desafios de fitness online, incentivando tanto crianças quanto adultos a se exercitarem trabalho em equipe. Muitos episódios destacam a importância do trabalho em equipe e da cooperação, ensinando valores importantes para crianças desenvolvimento de personagens. Ao longo das temporadas, os personagens de LazyTone passaram por desenvolvimento e crescimento, tornando-os mais complexos e relacionáveis participação dos pais. A série encorajava a participação dos pais, promovendo atividades que as famílias poderiam fazer juntas homenagem a Stefan Karo Stefansson. Após o falecimento de Stefan Karo Stefansson, várias homenagens foram feitas por fãs e colegas de trabalho, reconhecendo sua contribuição para a série e sua luta contra o câncer material educativo. A série gerou uma variedade de materiais educativos, incluindo livros de atividades, jogos de tabuleiro e recursos para professores em pacto duradouro. LazyTone continua a ser uma referência em programas infantis, inspirando novas produções a seguir seu exemplo na promoção de um estilo de vida saudável e ativo campanhas de conscientização. A série apoiou várias campanhas de conscientização, incluindo iniciativas para reduzir a obesidade infantil e promover a atividade física nas escolas redes sociais. A presença da série nas redes sociais mantém os fãs engajados e atualizados sobre novidades e eventos relacionados, a LazyTone inovações em roteiro. A escrita dos episódios frequentemente, incorporava humor inteligente e situações criativas, que agradavam tanto crianças quanto adultos versões em DVD.